Após o passeio de moto, com a participação do presidente, comunistas defendem até ações violentas para conter a liberdade do povo de se manifestar. Em contrapartida, nas redes a linguagem foi de ironia, e protestos contra o assanhamento desses que defendem uma democracia com base em perseguição e ferro quente. Enquanto o embate esquenta no Brasil, novas evidências sugerem a possibilidade do coronavírus ter saído de um laboratório em Wuhan. Independente se o fato aconteceu ou não, um ponto deixou de ser questionado. O governo comunista da China mentiu, e ainda mente. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que defende com muita frequência o fato de que não existe liberdade e democracia em um país comunista. Mais um fim de semana tem as ruas tomadas por manifestantes, mostrando que o povo brasileiro não esgota-se diante a tanta falta de vergonha daqueles que querem minar o resultado das Unas em 2018. No Rio de Janeiro, o presidente Bolsonaro participou de um dos maiores rolés de moto na cidade. O número incontável de motociclistas se concentraram no Parque Olímpico da Barra, quando Bolsonaro chegou para este incomum, mais democrático passeio de 30 quilômetros. A motocicleta é difundida pelos norte-americanos como um símbolo da liberdade, a mesma liberdade americana tão defendida pelo atual governo. Em uma única postagem, Bolsonaro destacou os dois grandes valores de seu governo, a liberdade e menos impostos. Certamente o maior passeio ciclístico da história do Brasil. Nas novas concessões de rodovias federais, não será cobrado pedágio de motociclistas. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. A deputada Bia Kicis também repercutiu a manifestação no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro hoje, a população como o presidente Jair Bolsonaro. E a mídia só consegue dizer sem máscara. Houve críticas na internet, algumas sem fundamento, e até invertendo contextos históricos. A maior representante do Partido Comunista do Brasil, Manuela Dávila, produziu um panfleto político que foi muito questionado. A comunista brasileira comparou Bolsonaro a Mussolini, pelo simples fato de que ambos um dia andaram de moto. Talvez Lula também seja fascista, já que em 2007 esteve em cima de uma moto movida a biocombustível e etanol, customizada pelo American Shopper. A moto foi desenvolvida em homenagem à Brasília, e aos 100 anos do arquiteto Oscar Niemeyer. Lembrando que Che Guevara, tão mencionado por Manuela, também era um adepto à motocicleta. No Twitter, o deputado e jornalista Paulo Martins rebateu o afiliado do Partido Comunista. Segundo alguns gênios da esquerda, o que faz de você um fascista não é ser adepto de ideias autoritárias, é ser motociclista. Logo, os milhões de entregadores dos iFoods da vida, brasileiros que trabalham para sobreviver, formam um potencial exército fascista. Que tiro no pé! O vereador por Belo Horizonte, Nicolas Ferreira, ironizou a postagem de Manuela, e na sequência, ilustrou a melhor pesquisa eleitoral. O jornalista Rodrigo Constantino também ironizou, mas apontando para os jornalistas, que não decidem qual tipo de manipulação irão usar. Constantino também ironizou a reportagem da Folha, que destaca que Lula, Xuxa, Casagrande, Felipe Neto e outros pediram o impeachment do presidente. Gente, é preciso saber aceitar a derrota também. Reconhecer quando não há mais nada a fazer. Quando o outro lado venceu. Agora já era. Lula, Xuxa, Casagrande e o imitador de focas todos unidos contra Bolsonaro. Acabou. Já na contramão de todo esse entendimento de liberdade, temos advogados comunistas que defendem o uso de violência para repreender aqueles que defendem a liberdade. Enquanto parte dos comunistas no Brasil defendem a violência contra a população e o atual governo, novas evidências revelam que o governo comunista da China tem muito a explicar. Um recente relatório da inteligência dos Estados Unidos foi publicado pelo The Wall Street. No documento, revela que vários pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan, na China, adoeceram em novembro de 2019 e tiveram que ser hospitalizados. O fato acendeu um alerta em Washington, que agora alimenta a possibilidade de que esses contaminados possam estar relacionados a uma possível contaminação em laboratório. No ano passado, um informativo do Departamento de Estado, divulgado pela administração do ex-presidente Trump, afirmou que pesquisadores adoeceram no outono de 2019, mas não chegaram a informar que foram hospitalizados. Lembrando que a China relatou à Organização Mundial da Saúde que o primeiro paciente com sintomas semelhantes ao de covid-19 foi registrado em Wuhan em 8 de dezembro de 2019. Devido à falta de informações confiáveis, já que o país é uma ditadura comunista, é difícil de avaliar o que de fato aconteceu. As investigações feitas pela OMS não apertaram a China e foi amplamente criticada pelos Estados Unidos, Reino Unido e outros governos. Funcionários e ex-funcionários da inteligência não descartaram a possibilidade de um suposto acidente ter liberado o vírus em Wuhan, embora alertam que não há provas confiáveis sobre essa possibilidade. É claro que nunca terão essas provas, já que se trata de um país comunista. E este fato, para mim, já é um crime. Bom, se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça, você financia o nosso canal Verdade Política. Então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar a luta em prol da verdade.